A identificação civil como fator de cidadania tem impacto na segurança. Tem impacto e isso foi debatido no âmbito penal nos últimos anos e nós tivemos um avanço na questão da integração do EFIS criminal que hoje ele tem que se alastrar, se consolidar, se atualizar e não mais discutir se ele é válido ou não. Eu ontem comentava com um colega do Rio Grande do Sul e está na pauta, na agenda da mídia local, um criminoso que ao progredir no regime foi para o sistema de ser reaberto e, como esperado, foi embora. Esse, em 2001, foi um dos fundamentos de boa-secretária nacional de buscar a integração do EFIS criminal. porque nós o condenamos como primário por total incapacidade do Estado de demonstrar uma reincidência notória no meio do policial. Para os senhores terem uma ideia de 14 presos, nós fizemos 27 ofícios para cada um, para todos os institutos de identificação, para aprovar essa reincidência. Provavelmente eles já foram condenados como primários, esse ofício não chegou com resposta, já foram presos de novo e esse incidente que eu falo já é a segunda prisão, nós estamos falando em 10 anos. Ele provavelmente teria ficado um tempinho a mais se a reincidência tivesse sido comprovada. Questão, identificação. Todos os estudos estavam com identidades civil falsas. Olha o impacto da identificação na vida civil, na questão de combate ao crime, e o crime é organizado e é de uma organização que atua nacionalmente, apostando nessa desarticulação federativa que se utiliza de mobilização das massas carcerárias e que no momento que o sucesso do Estado introduz dentro do sistema penitenciário do Estado, ele passa a comandar aquela massa e usar um terceiro Estado como uma terceira identidade. E isso, graças à nossa falta de articulação, nós criamos esse universo para operar. Isso num campo bem mais material do que o crime na internet e outros mais. Isso num crime tradicional de assaltos e algum violência. Um emprego de armas e força, um sequestro, tomada de cidades. Esse grupo opera nacionalmente em cima de uma fragilidade nossa. Então, nós não temos mais o direito de ficar discutindo eventuais protagonismos dentro desse quadro. A par disso, nós temos na vida civil todas as questões que um cidadão que tem dentro da democracia livre, transe, e essa é a regra, ele estando regularmente identificado, o Estado controlando, o Estado atuando na sua atividade de controle, não impera a vida do cidadão quando ele está documentado de forma confiável. Essa fluidez, esse fluxo, está garantido. Então, não cabe a nós, em nome da segurança, nós não temos o direito hoje, hoje o grande desafio nosso da segurança pública é ter um policiamento sustentável, ou seja, neutralizar a ação do crime sem atrapalhar a vida do cidadão. Esse é o grande desafio nosso. E a velocidade e o tempo já superaram os limites geográficos. Se nós estamos aqui dentro discutindo a identificação de brasileiros espalhados nas 27 unidades federativas, o mundo já está se organizando para a linha de trânsito mundial. A globalização mostra isso. Os blocos regionais, e isso gera impacto também externo, na medida em que hoje, no acordo de Mercosul, algumas identidades são aceitas, outras não. Então, nós já teríamos que estar discutindo internamente e nivelando isso com os países vizinhos, para que nós tenhamos um documento, um padrão, no mínimo uma interoperabilidade, se não padrão, em todos os países dos diferentes blocos, para que a fluidez, inclusive no campo internacional, seja a mesma, em relação a pessoas e mercadorias, porque a riqueza e o desenvolvimento humano promovem o agrupamento dos blocos regionais. Não tem outra motivação, a não ser gerar riqueza para a região, fomentar o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento humano também. Então, e aí o Estado, na sua atividade necessária e fundamental, que é a nossa de controle, atuando e imperando isso. Num regime que não seja democrático, se cria barreiras de contenção, e aí, em nome da contenção e da linha dura, facilita esse trabalho. Mas nós não temos mais esse direito. Hoje nós temos que agregar tecnologia para garantir esse trânsito, essa fluidez com segurança. É o grande desafio do Estado. E, para isso, volto a insistir, que nós temos que nos ver todos com um único serviço. As especializações, a divisão do Estado em esferas, em governo, é para organizar e não para trabalhar. E nós temos que nos ver no caráter complementar, nos papéis que a Constituição dá a cada um. No sistema federativo, não tenha dúvida de que a União é residual e reguladora, enquanto os Estados são necessariamente operacionais e de atendimento direto ao cidadão. E isso, quando descer para o município, mais ainda. E esse sistema federativo tem que se reproduzir nas políticas para que dê tranquilidade para o cidadão e padrão de procedimento e atendimento em todo o território nacional. Isso gera segurança e isso gera cidadania. O cidadão se sente sendo tratado uniformemente em qualquer ponto do país e não cada um inovando e gerando uma intranquilidade ao cidadão. O nosso desafio aqui é criar essa consciência de que nós temos um único cidadão, não existe cidadão federal, cidadão estadual e municipal. Nós é que estamos organizados para racionalizar os esportes das três esferas e prestar o serviço de cidadão e cumprir os nossos papéis fundamentais nessa questão da identificação. para efeitos de identificação civil é o primeiro ato de cidadania. Outra discussão que se tem quando se fala em rico é criar um Big Brother e controlar o cidadão. Não, é um ato de garantia da cidadania quando se identifica com segurança e cria uma relação de compromisso entre o Estado e o cidadão.